Abertura A Cidade de Bairro é uma Gonnaia. A Cidade de Bairro, onde na Programa da Cidade de Bairro, a propósito das a propósito de sua origem. A Cidade de Bairro é uma coisa sobre a arte, mas a gente tem que olhar para o Péter, a gente tem que olhar um dos carros. Para a pessoa que querem não pegar a Cidade. Isso tudo está pronto. Só que se escutassem o nosso coração muito tranquilo. Isso aqui hoje nesse cara. Por isso que se mexe em�ínense e morreram, a gente que aprendeu aos ratões, o que morreram, depois de às vezes de caminhar eles do mundo. Então, eles saem que o povo quer ser protegido. Eles entenderam. Se realmente a gente quer desenvolver isso. Eles querem serão contidos, ou não serão testados. Isso é um simples destino, bom! 1. É muito importante. Aya na yandini mukanya, kazi mendo nil. Adui makurutu ya hei mungisatachaga seka kazi na munu au munyagi hugo wa murendo ni yakaviga komine mukazi wa mungisagasha ujumbura ya nyuruje kumuhinga mo wakuluyu wakaviri. Abwa nyibiwe, babu wako mungyagi hugo hitabju muna muhamuga yukit telefone gwashiku haka batawara usura kumuku itijish. Ni mtu wa teguri uenada mikre ilasuku umpu. Uo ya mtu girengiru kuruwakaviri, Ferdinand Batazila Kaviji Ya wakibarabara gichenda Janyakaviga agata tu Yadzone nyakaviga Ababa niviwe wavugako Ferdinand Yadzone hotei itazia itelefone Imuhamagayi Itisholikawajia wali ijo Yawaradano za mkabari Kau katilakora kamisios Gindamu na wa mutongi iruguru Sondobu kamoriko minu mbongo mamu Alebo chumbo Wadzone ya mbongo Mumasai, ditas, pahinduwe Nita jumonu Ito kujachu ahumniyaka bigari Menyeshako Ferdinaya menyesheje Ababa nyi Ko afashwe anawagirana Hoba mujanyi Wafeti waki mufatanga Shatelefona muwangiwi hiwe Jamu kibarafa Shabunga msiki hatati Marewe ni kubutirefona Shabunga msiki hati Hara mkwara mfunze Fungiwumugi hoshu Sevoja ajakumboda haba Mgihoshu Hara mkashu Waravuru Yaba babani Yabu mkoresha wa ferdina Bara ronde ye mubu shogose Bgo mgi sagara chabu jumbura Waravura Basaba abanubose Babishogoye Kumafasha kugira ferdina Batadira kawizi Aboneke Kukuba tinira Umutekano Wiyue Uruganda Guwa FPA Waronde ye Sindaihevura renova Mustanere Wakumine mukaza Kugira tumubaze Ibijanyeni ula juo Mnyeji hugu Arimikumine Arongo ye Ariko tukwa mkenye Alakodwa Zedany Krega Iratku Mvvanena Bugia muncha Mwagissataji nhuari Mwagireye Kupwako igeneke Yachu menari Nhuara nyuwmna Kuga Mwagin Nyojinkino Kujulu Mwagin Fatura Mwagin Isha Kijika Mwagin Mwagin Yame Ye Mwagin Ubayay Akamahari Mwagin Amt A processão de toeter a sede que se abriu o vencedor de novos 2,2,2 e mais os fatores de aliança 2,2,3 e cada vez mais 3,5-7 e mais 3,5-7 e mais 7,мam e a montagem 2,5-7 2,5-8 Então, a gente tem que fazer isso. que 인ica seja maior. O maior que você conhece é o area de Jamila. Então, onde foi a terceira é o Uhuking. Ela é uma mulher que nós fazermos que não há. Então, não há mais um momento de remover. Então, a terceira é o líder do governo de Jamila, como nós temos, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós vamos receber isso, e nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós temos que ir com a sociedade. Quando a gente vai te dar uma pessoa e você vai te dar uma pessoa e você vai te dar uma pessoa. Música a gente já tem feito um porquê, da três anos eu e o povo já nunca. Agora quero a gente. Agora vamos ver se amanhã. Agora, a gente já coloca o nosso corpo, a gente já foi feito e 없어요. Mesmo nesse momento, temos pesado um trabalho na grande casa, e temos mais alguma coisa que temos que ler o trabalho de uma forma como o trabalho que é mesmo que a gente não tenha haja amante o meu futebol com o fogo o que vamo onde já falava com a futebol? A minha casa é bonha. Porque a minha casa está Grover, a minha casa, que a minha casa está sendo�ia para ela. Mas eu digo que eu vou cuidar de mim. Essa venda cria velha se desculpa. Eu não sei porque eu não sei se gasto. Eu tenho que fazer isso, mas eu não sei se deixá-lo. Eu quero fazer isso, não sei se gasto. Eu não sei se fazer isso na cidade. O que é isso? a gente tem que ser um homem que se transforma e um homem como homem que se transforma e um homem que se transforma. Isso é muito difícil de falar. Nivazo wabache merewe kuiunguruza Bange na vande wabona kuiungingo Iwaneka mngiwe ushane Bafatie kumvazuu karuku kinga Umutekano uomngi barabara Bafatila kumatoze ya kuzuniki polisi Yereka na kama sanganya Yabaye kuva mkwezi kwa ambele Ivi humbibili na milongi vili na limwe Ushika mkwa ambele Ivi humbibili na milongi vili na kabili Menshi yabaye Yera gizu ni miduga ya gonga na agatia ayo Iwiti giri vizereka nako Murichogie ama sanganya agatia miduga yonye Angana nivi humbibitatu Ama jane na milongine ni chenda Nimogi vizereka nako Imanuka agatia miduga Ama pikipiki Bajaj na mkinga Ari ikihumbi na majana tanu Na milongine Ivi zivika wale rongo Vizereka nako Ikiwazo kila handi Kukia wavisunga Ivi haruro Imiduga riyo Yeteje Ama sanganya chane Murika ahise Mgeni zungingo Zara fashko na wategeti Wamge ewa mge Kandidita taahugwa Na wanyaki hugu Aliko mwenyuma Ababa kulira hejuru Bakaza kuzia agarika kumvo Za politike Mono mbele okulonde la majbi Changu kweme kwa Na wanyaki hugu Ivi zahe za wikavoneka Kuwarumukina wa politike Washizu mbele Kuruta Uzimaga wanyaki hugu Iyongi njikavige Kushira mwukene Na angere Imijangirengi humbumu nani Yavageendesha Ama pikipiki Imijango Irengevi humbibine Yavatuwara Bajaj Amwini mijango Irengevi humbumu nani Yavatuwara Ama kinga Dufatie Kubiharu Vitangwa na rusansuma Yavakoro omuga Yakozuwe Niki sagara Chavu jumbura Abatari wakere Yero Babo nakuwa hobari Vinyegezi Kwa mwriyongingo Kubeira venshi Vemeza kwa matanga Anya Atalimake Atuluka kubanu Batukwari juma Watati izeneza Kandibaha Mwishazi Vemelela Kubigeende Esha Mwumanyanga Ikeni Nachoba Vuga Nuku Akira Gahaze Kumabara Vama Mwakere Mwagisagara Chavu jumbura Amgeni Izaapa Vendi Vimeyese Vizereka Nuku Rujan Urudza Rugeenda Nuku Koviri Mwvindi Vizagara Arako Eroje Dizere Mesha Kuyunguzare Mwagisagara Chavu jumbura Mwagisagara Chavu jumbura Izo yufugwa Mwagisagara Chavu jumbura Numu Mwishunga Aroyache Ninyumaya Mwishikanganji Nuhayawakate Mwagisagara Asashi Ngu Isani Ize Gufuta Ubojavuku Yunguruz Nihurutu Waza Eroje Kuyze Ngu Yumoshikanganji Nuhayawakate Mwagisagara Mwagisagara Itirambirida Kumira Hamanumutekano Ije Guhuhura Nivyahu Mwuko Vivugwa Nisoko Yachu Mwasan Zwebi Hamanujangara Mwak shove Mwagisagara Kami He Ngu Desi Yumoshikanganji Gilakobutia Niaawakate Nici Shri Yunguru Mwagisagara Mwagisagara Mohasa Mwagisumamo Mwagisagara Tiong Nasy Nisoko Gatsun Su Gatsun C Tu K Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Umu teka no mogi hugu, mugu teira ama genade, Vavavari kuma piki piki, umu shiki anganji, Jerude nila kubucha, akkabaa, Yara ye, aminyeche jeko, ingi ingo yoko legeza yo, Ama piki piki, ama kinga, amu inazabajaji, Ya ipashe, unumbero, yogo kinga, imhanuka, Ijevdi uuma, jiteza. Abongu zawa nukuma kinga ero, kuma piki piki, amu inazabajaji, Nilakirene, eze ongi ingo, yasashu no moshiki anganji, Unuwe wakate mogi hugu, ahu wabudaki jeko waho hotera, Nari jama sanzo watu onzi medyango, kubela kukazi, Kubuga wanyagi hugu, nguwuzi mani hugu yekoro, Tukomwe zawa mwe mwriwo baganile na ero pei? Nivara, 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 None huwo oye, katuka evo tukwa dutonzo, nuko nubu tukwa alawana, Kajaji huwo o, tukwa akora, Evo tukwa likapu injira mwri ziri hagaki, Tukinjira za abugiza, zanyaka viga, Zajabitukinjira yo, Kange tukafasa na 20 novembre, tukagenda, Tukashkari ya kurika federale, Tukajaji wa akirenga, tukajaji wa akire, nindo, zamu saka zosa, None huwo tukieku wa huguote, Uwo tukieku panavi, Niko kato 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 tunze, Kato tunze miyango, hami nisi, nisi gose, Mugawo ndavire ingingori kwa wadufatia, Havu zembo nume nga wakwa wadufatia uko jene, Omonu, asanzo wa kori vinu ya transporta, Huga nima bugeko virukaji, transporta moguro hundu, Nako wabosi wa aju, Bagenda waga fata makredi mu mabanki, Kugira wagura mabajari, wagura mamoto, Mugawo, akura mibarawara, nako njene wagye kubahogote, Mibarawara, mukuri nukuri, Tukajaji wa zenyine tuliwensi gose, Hipudakiri yeneza, Ahani hamu hamu njene wabishira mungiro, Nihamu kuzo sanga wadufatia, Nihika rakamza kumibarawara, Kukok, naree tanda ziukuchabura kuzo wigiri ya mingorani, None huwo tukieku, Tukieku, nende kuiyewa, Tukie, inyuga idu tunze, Tukieku, Ahu honi wa kenyere nungu shwa wagagule, Kukuse, Tukieka, Menuzab 47, Uhpre, Niko kutage, Mugilima Mastawawa, Hunrima, 難ika mish Ham drawn traiwa, Nengo jwaato sa manguiri, Ifu nga huiwa dni, Nengo jwaada ni Larsuka, Nengo dub hicua Nio i seni, Nengo kutaguna, No lagi me widi courtite, Tura Thsewiwi, 电irez, Multenaaufi ya nani, Mas nós são todos osaky, mas elas funcionam até agora e não há nada. Meu bem, é meu bem, e consejo a gente que há muito tempo de fazer isso, é que eu quero fazer isso. Nós estamos trabalhando em uma luta, porque nós somos muito bons e muito bons porque não achei muito... E fazemos uma luta... E fazemos que o povo saibamos, e fazemos que é uma luta a virar a ser a vida. Até agora eu não posso fazer uma luta. e bici kugilo hironghe nigu suarangu kwa uifu dango unyaroke kwa rinige uta hironga riki kinga wavuraha anu katugikora kukatugenda kamoto kwa ruko njene rumba kande zari uchilo vichirizi ni arichoki mwenita nikua akuni njene aranyagi hugo vato vato anima maturila kugwa momore lukukurumba nivowa koresi vjo vjo umu rumba kigia kubiki wata nitu madusava reta niteirahareneت nije nijo pictures magigeismu barabe nevods �indu xunia kua rikmo mogi sataыми neri munpfiamake orもしangangche hhono kwっと good z Excellence jsme vip서 kukvarongo gumoi uo mshiramimiri 1 boom ゴ giro 2 Twitter nota 2 kar O que é isso? não é confusão de todas as rodas já que eu não entendi, eu não entendi de novo... eu não entendi como falar sobre o que eu tenho que fazer, mas eu disse que não entendi porque nós fizemos um grupo, porque nós temos que fazer isso porque nós temos que falar mais que nós não entendi como algo... A 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 Mogi Saatacindelo Manume Chumimumwarundi Lateshvizavo Niwa showora Figa Vihaagije ni muganganato mogilokija na batiga dzilajakunhewe ishuro a jebe secri jataπαusu kurui wam bere meje hiri hame save you to children inyumaitzi kujoshi hame gyakoze kubamiliki grama opuha kuhedi Ije shirahamwe gire kanakizo bituma, awana wangu hotegua, awande na uva kajakuwa kizabu batalaku idinyaka, nimutu waza erike nionzima. Ije shiribu zaavu, wa chiamashulia wawagati, iwi chani miyongtaandato natural kizabu batigese lahonyo zikire ngge mngi somero. Kuka 720 ili nambaminyi nmukuru nuukwcha nechaane abana wahungu uka wagiringorane, toko handi kwa mwvita hoopse wahungu kamgi hugu, kandini balon sku mapuru zi wa ranga. Kuka vanga ko ivwikua video shirahamwe gire kanako, iwi gobzakini mondu zi tahute, atabugia wahagije wifise, iwi tumareli wiko gubzareita na chani chani iwi janii nindero, vidashikiri yomigangu. ... ... E aí 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 E aí